Música Meu nome é Igun De Jorge, sou de Macapá, trabalho com ilustração já faz um tempo. O meu foco de início foi quadrinhos, queria muito trabalhar com quadrinhos. Aí cada vez mais, estudando linha, traço, esse tipo de coisa, fui me apaixonando mais pela ilustração. Música Depois eu comecei a perceber que dava para trabalhar com isso, podia ser eu lá na revista. Eu acho que isso gera todo um universo de possibilidades na mente da pessoa para ela trabalhar com isso. A potencialidade que o ilustrador tem é quase que infinita, dependendo do número de tiragens e de publicações do trabalho dele. Está aí o exemplo do Pequeno Príncipe, que foi publicado, acho que praticamente em todos os idiomas e é dificilmente ter uma pessoa que não conhece o Pequeno Príncipe. E a mesma coisa pode acontecer comigo ou com qualquer ilustrador. Atualmente eu publiquei o livro, que foi o Dito pelo Não Dito, junto com o Pedro e com o Rodrigo. E a partir desse momento, esses livros foram distribuídos em algumas escolas públicas, em bibliotecas de escolas públicas. E daí muitos adolescentes vão ter contato com isso, vão ler o meu trabalho. E eu acho que isso pode inspirar muito essas pessoas. Seja de qualquer forma, pelo texto, pela ilustração, se a pessoa tiver uma proximidade mais com literatura, ela vai se inspirar em fazer projetos que envolvam literatura. Se tiver interesse pelo desenho, vai se inspirar pelo desenho. Se tiver interesse por qualquer outra área que esteja lá misturada, editoração ou design gráfico que está na capa do livro. Pelo menos a se questionar como é que faz isso, quem faz, qual é o processo, eu acho que abre bastante os olhos. Apresentar um novo mundo, uma história diferente ou uma poesia pode libertar uma pessoa ou pode fazer ela sair da caixinha. Esses tipos de insights que a gente tem quando acompanha uma obra ou aprecia um filme, um texto, seja qualquer forma de produção cultural. Então, isso pode tanto engajar a pessoa em produzir também e ver, poxa, olha ali o cara está produzindo, ele está vivendo disso e tal. Eu acho que eu posso fazer isso também, né? Isso ainda pode fazer com que a pessoa se envolva nesse universo para também participar dessa troca da cultura. Pode ser um empresário ajudando o artista, né? Ou pode ser uma outra pessoa que quer incentivar, né? Hoje em dia tem muito essa ideia de campanha, né? Em troca, né? A cultura devolve uma coisa para eles, né? Que é uma satisfação pessoal, né? Uma satisfação que todo ser humano precisa, né? De consumir aquela ideia, aquela velha ideia, né? Porque até hoje os seres humanos contam histórias, né? Porque são as histórias que inspiram a gente. O mercado, ele move muito dinheiro. Eu tenho certeza que no Brasil o mercado de arte move muito dinheiro. Comprovando isso, a gente tem eventos que são voltados, assim, às vezes, praticamente só para cultura nerd ou para quadrinho. Não tem como dizer que não tem dinheiro, que isso não está circulando, que não tem gente consumindo, que isso não está movimentando. Então, dá para ver que tem dinheiro circulando e que está movimentando essa área e que dá para trabalhar com isso, né? Que dá para viver disso. Que dá para viver isso, né? Que dá para viver isso, né? Que dá para viver isso, né? Obrigado.